Por que não é possível criar uma máquina de movimento perpétuo? Imagine se pudéssemos construir uma máquina que nunca parasse de funcionar, ou seja, estivesse sempre em movimento sem precisar de nenhuma fonte externa de energia. Isso seria incrível, mas infelizmente, não é possível. Isso acontece porque essa máquina precisaria criar energia do nada, o que vai contra um princípio importante da natureza chamado conservação de energia. Por isso, todos os mecanismos desenvolvidos que dizem ter movimento perpétuo, na verdade não é, por mais que inicialmente funcione sozinho, uma hora vai parar, devido ao gasto de energia principalmente com atrito. O princípio de conservação de energia diz que a energia não pode ser criada nem destruída, apenas transformada de uma forma para outra. Então, para que a máquina funcionasse, ela teria que operar em ciclos, ou seja, repetir movimentos em intervalos de tempo iguais. Mesmo assim, ao iniciar um novo ciclo, ela não teria a mesma quantidade de energia inicial, pois parte dela se perderia devido ao atrito entre as peças da máquina, que se transformariam em calor. Portanto, a construção de uma máquina de movimento perpétuo é impossível dentro dos princípios da física e da conservação de energia. Tchau, 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 tchau.